Dourada, Goiás e Esporte. Diogo foi ao fundo e cruzou. A zaga rebateu e Ticão mandou para o gol. 1 a 0 Esporte. Já no segundo tempo, Carlinhos Bala jogou na área e Washington desviou. Esporte 2 a 0. Aos 31, Goiás começou a virada. Depois da cobrança de falta, Felipe diminuiu. 2 a 1. Aos 37, Hernando tocou para Paulo Baier, que mandou um chutaço e empatou. 2 a 2. Nos acréscimos, Elson levantou na área e Felipe virou. Goiás 3, Esporte 2.